E foi mostrado o quanto nós temos no setor público no Brasil instalados em torno de 2 mil mamógrafos, mas que grande parte deles não funcionam a contento. A presidenta Dilma chegou em determinado momento, de uma forma muito sincera e com uma intenção extremamente positiva, de questionar quais seriam os problemas que fazem com que tantas mulheres não tenham acesso ao exame de mamografia uma vez que nós temos tantos mamógrafos. Disse a presidenta, ou os mamógrafos estão quebrados e não foram consertados, ou não tem técnicos para operar os mamógrafos, ou ainda os mamógrafos estão concentrados em poucas localidades. Eu vejo isso como algo extremamente importante, porque a saúde não tem um problema da falta de recursos somente. Na saúde, como na educação, como qualquer outro setor, não só público, mas privado também, nós precisamos zelar pela boa gestão do sistema. E zelar pela boa gestão do sistema significa fazer um exercício cotidiano de autocrítica, de avaliação autocrítica de como as coisas estão funcionando. Então, eu quero dizer que, para nós, mulheres brasileiras, é muito importante o fortalecimento desse programa. Primeiro, porque há uma estimativa, e eu vou repetir dados que aqui já foram ditos, senadora Gleides, e eu já concedo a parte à vossa excelência, mas há uma estimativa de que em torno de 18.500 casos novos de câncer de útero, de colo de útero, tem ocorrido no ano de 2010. 18 casos por 100.000 mulheres. E essa também é estimativa para esse ano de 2011. Somente em 2008 morreram, em decorrência dessa doença, quase 5.000 brasileiras. 5.000 brasileiras. E um dado importante, são as capitais da região norte, salvo engano, Pará em primeiro lugar, e em segundo lugar, Pará, Belém do Pará, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Manaus, no estado do Amazonas. São nesses estados onde há a maior incidência de câncer de colo de útero, em torno de 39,6 casos para 100.000. Ou seja, enquanto a média nacional é de 18 casos por 100, senadora Marta, na região norte, são quase 40 casos por 100. Então eu quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma, pelo fato de ela ter escolhido a cidade de Manaus, e lá estavam os governadores de Roraima e do Acre. Governador Tionviana, ex-vice-presidente dessa casa, médico, lá estava participando do ato, assim como o governador do estado do senador Mozarildo, da senadora Ângela, estava também participando do ato.